Na verdade, o Dória, ele é um Bolsonaro limpinho, né? Então, assim, eu tenho um sentimento dele, na verdade. Eu acho que, vamos supor, que na próxima eleição ele é um nome que vai vir forte e é um grande concorrente para o Bolsonaro. Então, a gente vai trocar ali um maluco negacionista por alguém ali que consolidou uma imagem de empresário, mas que, no final das contas, não vai ser tão longe do pé, né? Acho que nunca houve, de fato, um projeto de construção, né? A ciência sempre foi, a ciência e a educação sempre foi levada sabe, com a barriga no Brasil, né? A gente tem pedagogos falando isso já nos anos 70, anos 80, anos 90, sabe? Anos 2000 reclamando da estrutura de educação e da iniciação científica. Então, assim, é uma falta de compreensão do poder que isso tem, né? Do soft power, que é a ciência, e como as nações desenvolvidas hoje, as potências econômicas hoje, são potências científicas, né? Potências de patentes. Então, eu não tenho resposta para isso, não, gente. Eu sinto estupefato isso, mas eu não tenho resposta. O Cidade da Ribeira teve no Roda Viva lá, há um tempo atrás, falando sobre isso, né? Sobre o desaparecimento do dinheiro de pesquisa. Então, assim, o que a gente tem visto é uma fuga enorme de cérebros do Brasil, pessoas que já não veem mais chance nenhuma de fazer pesquisa. Porque, simplesmente, já não tem saída, né? Então, realmente, não tem uma resposta para isso. Eu fico assustado, eu ouço as coisas e, simplesmente, é triste, porque é um dos muitos campos de destruição, né? Você tem destruição ambiental, destruição da educação, é uma coisa assustadora. É uma diferença entre a pessoa entender que não é um gasto e sim um investimento, né? Acho que hoje de manhã eu vi um post da Sabine, da agência Bore, e ela falando que, tipo, gente, vocês já pararam para pensar que as nações mais desenvolvidas são as nações que mais investem em ciência. Isso não é uma coincidência. Elas não investem em ciência porque elas são desenvolvidas, elas são desenvolvidas porque elas investem em ciência. E aí, isso se retroalimenta. Então, a gente não tem como querer competir com esse tipo de país sem fazer o mesmo tipo de investimento. E a gente vê agora, tipo, no meio da pandemia, a galera querendo, quer vacina, quer remédio, quer teste mais eficiente, quer tratamento, quer respirador mais barato, que é, mas não quer investir na ciência, quer tirar os dinheiros da ciência, tipo, e aí, mano, a gente não é MacGyver, sabe? A gente não consegue fazer um respirador com clipes e durepox, sabe? Não tem como. Na verdade, o político, ele sabe a importância da ciência e da educação, né? Ele tem consciência da importância da ciência e da educação. Agora, as pessoas, muitas vezes, não têm isso muito bem claro e elas acabam apoiando esses cortes porque elas acreditam no discurso que elas estão tendo. O jogo eleitoral, ele é assim, né? As pessoas pensam a cada eleição. Elas não pensam num projeto de 50 anos de nação. Eles pensam, ah, na próxima eleição tem que ganhar. Então, é mais fácil construir um viaduto, por exemplo, construir uma pracinha, do que investir em algo que não tem nenhum tipo de retorno, sabe, imperceptível a curto prazo. O cara não vai vencer a eleição porque ele investiu em ciência. Ele vai ganhar a eleição porque ele foi lá e pavimentou uma rua na frente da sua casa. Foi assim que o Maluf foi eleito milhares de anos seguidos. Eu falei isso ontem com o meu marido aqui e ainda falei, por que você acha que o Brasil tem uma taxa baixíssima de saneamento básico? Porque saneamento básico não é visível. Ninguém vê cano subterrâneo, ninguém vê tratamento de esgoto. Agora, ponte, viaduto, rua asfaltada, a galera vê, praça, a galera vê. Então, tipo, exatamente isso que você falou e eu falei sobre isso com o Emílio na live que a gente fez numa biologia. a gente não tem planos de nação, a gente tem plano de mandato. A gente não tem um plano de estado, de país. Cada um que chega se anuncia como salvador da pátria em quatro anos e faz o que dá pra fazer visivelmente. Então, ele vai mudar o nome de um auxílio aqui, ele vai inaugurar uma transposição do Rio ali, vai pegar o crédito pra ele e todo o resto que a gente precisa pro país. Escola, ciência, saneamento, isso fica por segundo plano, né? Alguém falou aqui nos comentários sobre os ataques às ciências humanas. Ah, sim. É mais forte. É mais ruim dos editais, é. A pessoa consegue até ver a importância de uma ciência da área médica, porque desenvolve medicamentos, tratamentos e tal. Mas a galera não consegue enxergar, e isso tá também sendo muito atacado, às ciências humanas, né? Qual que é a importância disso? Qual que é a importância disso? E aí, todo mundo comprando essa ideia. Ah, não. Coisa de vagabundo. Coisa de que a gente não tem o que fazer, sabe? É hobby, sei lá. Falta também pessoas falando, não sei se falta, não sei se falta alguém não falando mal, eu não sei o que acontece, mas o que você acha disso? Você acha que, assim, é maior o ataque pras humanas ou só a impressão que a gente tem? Eu acho que, assim, as ciências humanas, além de não... Bem, estão acostumados à precariedade, eu acho, né? Assim, vários departamentos têm, assim, os recursos mínimos, né? Então, por exemplo, na filosofia lá, que foi a minha área, a gente já tá habituado a... Bem, já esquecido, mas, por outro lado, um dos aspectos de vários desses cursos é justamente esse aspecto crítico, né? Então, assim, é justamente o tipo de curso, é o tipo de área do conhecimento que está em confronto constante com o poder. Então, é justamente aquele grupo que vai sair e vai ficar apontando e pondo dentro da ferida. Então, assim, você observa claramente em vários governos repressivos, no próprio Brasil também, você tem essa história, que os primeiros cursos a serem fechados são cursos de filosofia, de sociologia, perseguem historiadores, perseguem, sabe, o curso de direito, porque são justamente esses cursos que estão ali, sabe, fiscalizando esse processo que é um processo das ciências humanas, principalmente na política, na economia. Então, assim, no caso do Bolsonaro, particularmente, do Weintraub, que era o ex-ministro, que foi o ministro da educação, você via, de fato, esse confronto frontal às cursos humanas, né? Então, por exemplo, chamando de vagabundo, que maconheiro, que plantava maconha lá no campus, lá da UNB, que fazia, bem, falava no nosso laboratório, que fabricava drogas sintéticas no laboratório. Então, é um ataque, de fato, né? Eles têm essa fama de baderneiro, de fazer arruaça, de ser curso formador de militante. Então, tem uma série de preconceitos que já são históricos, na verdade. Eu, como fiz filosofia, gente, isso foi, em 1998, na Federal do Paraná, a gente já ouvia que era curso de maconheiro, que era vagabundo. Então, isso não é recente, né? Só que quando você tem toda uma estrutura que entra já nesse tipo de antagonismo, que é o que eles fazem, na verdade, que é um tipo de embate ideológico, e aqui é importante a gente mencionar também isso, que a gente chegou a abordar isso, mas, porque, assim, é o aspecto que eu trabalho mais, a questão ideológica do governo, eles têm essa noção de que existe uma guerra cultural e que a esquerda dominou certas esferas de influência, dominou as universidades, dominou a imprensa, dominou a política também. Então, para eles confrontarem essa hegemonia esquerdista nesses espaços, eles têm que destruir esses espaços, porque eles não têm penetração na universidade. Você não tem olavista ou poucos olavistas que vão chegar num curso universitário e, sabe, conseguir avançar na carreira acadêmica, por exemplo. Porque, assim, é o grau do delírio, eles não têm esse tipo de, sabe, de conhecimento básico mesmo. Então, eles têm que destruir esse espaço. Tanto que, por exemplo, você tem uma frase do Olavo de Carvalho que é pavorosa, é horrorosa, ele diz o seguinte, que curso universitário não é um direito das pessoas, é um privilégio. Então, assim, eles querem justamente uma educação que é excludente. Eles não querem que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, eles querem, de fato, formar gado, né, gado eleitoral também, para que sigam as diretrizes deles. Então, isso é um ataque às humanas, na minha visão, pelo menos, além de ser algo sistemático de muito tempo, também é um projeto de governo deles, é um projeto de dominação ideológica. Oi, pessoal, esse é o Picadinho NV1C. São esses cortes de lives ou vídeos para deixar esses vídeos mais curtinhos e facilitar para todo mundo compartilhar. Então, aproveita, manda para a tia, manda para o pai, manda para os amigos da facul, para o grupo de trabalho no WhatsApp, manda para geral. E se você quiser ver o vídeo completo, ele vai estar aqui no card, em algum lugar e também o link vai estar na descrição. Ah, e eu quero acreditar que você é uma pessoa de bem e já está inscrito nesse canal. Mas se por acaso você não estiver inscrito ainda nesse canal, se inscreve, não cai o dedo não, viu?